Alô pessoas, bem-vindos ao canal! Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar, meu nome é Vagna da Rocha e neste canal eu posto vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa, da minha vida aqui nos Estados Unidos tudo que eu faço por aqui eu vou mostrando aqui pra vocês, especialmente o meu estoque eu faço estoque há muitos anos e o meu estoque sempre foi assim muito básico no decorrer dos anos, né? mas ultimamente eu tenho puxado pra ter estoque de um ano, pra ter um estoque mais a longo prazo e hoje eu estou aqui pra falar pra vocês os seis inimigos do seu estoque seis inimigos que podem destruir, acabar com o estoque, né? e se nós pudéssemos controlar esses seis inimigos, esses inimigos do nosso estoque nós teríamos estoques pra sempre, porque nada aconteceria com o nosso estoque e deixa eu pedir logo no início desse vídeo, não esqueça de deixar um like não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar se você tiver algum comentário que contribui pra nossa discussão, faça aí embaixo se você tiver alguma pergunta, também faça aí embaixo, tá bom? e vamos lá pro primeiro inimigo do nosso estoque, gente é um inimigo assim que a gente nem pensa, né? oxigênio, oxigênio é tão importante pra vida sem oxigênio a gente não vive e também sem oxigênio não vive os organismos que destroem o nosso estoque então assim, oxigênio é um inimigo do nosso estoque porque o oxigênio, quando a comida, quando o nosso alimento entra em contato com o oxigênio o que acontece? o oxigênio ele degrada os nutrientes, ele degrada a construção dos nossos alimentos, né? e também o oxigênio além de destruir a nutrição, nutriente dos nossos alimentos ele também favorece o crescimento de organismos desnecessários os organismos que a gente não quer em nosso estoque então assim, se a gente puder controlar o oxigênio nas coisas que a gente está guardando ele pode durar por muito tempo então assim, o estoque a curto prazo é muito fácil com muito oxigênio ao redor mas se nós pudermos controlar a quantidade de oxigênio que está em nosso estoque nós vamos poder estocá-lo por muito tempo e como a gente faz pra controlar o oxigênio no estoque, Wagner? gente, a primeira coisa é tentar tirar o máximo oxigênio da comida, né? uma das coisas, eu tenho só uma aqui, uma das coisas que dá pra usar bastante são os absorvedores de oxigênio quando fazemos o estoque, podemos incluir um absorvedor de oxigênio porque qualquer oxigênio que tiver naquele recipiente que estamos guardando o nosso alimento ele vai o que? ele vai tirar o oxigênio depois eu vou fazer um vídeo sobre como usar esses absorvedores de oxigênio, tá? porque não é só comprar e jogar lá dentro tem a quantidade que você precisa colocar pelo tamanho do seu recipiente pela quantidade então, o absorvedor de oxigênio é uma forma excelente pra aumentar a vida do nosso estoque pra poder estocar por muito mais tempo e também tem outras formas de diminuirmos o oxigênio no recipiente onde a gente está guardando o nosso alimento, né? tem outras formas sem o absorvedor de oxigênio e como a gente vai fazer isso? gente, sabe quando o polvo está colocando na lata que eu não, na lata eu coloco, sabe? eu tenho latas grandes mas sabe quando você está colocando o seu alimento em qualquer recipiente? você tem que tirar o máximo de oxigênio quando você bate a garrafa ou a lata que você está colocando o alimento bastante o alimento ele vai empilhando bem então, isso ele toma o lugar, toma o espaço do oxigênio então, você diminui o oxigênio naquele recipiente e tem outras formas também que infelizmente, gente, eu não posso falar muito porque eu não faço, entendeu? aquela de colocar o foguinho em cima pra poder tirar tem outras coisas que você pode fazer mas como eu não faço, eu não posso indicar pra ninguém porque eu nunca fiz mas tem outras formas de tirar oxigênio de recipiente de diminuir a quantidade de oxigênio no alimento dá uma busquinha na internet que você vai descobrir mas o oxigênio é um inimigo do nosso estoque, do nosso alimento estocado e temos que diminuir o máximo possível a quantidade de oxigênio que está no recipiente que vamos guardar o nosso alimento e vamos ao segundo inimigo do nosso estoque, né? é uma coisa famosa aí no Brasil, famosíssima é a umidade, a umidade, lugares úmidos é inimigo do nosso estoque nós temos que tentar diminuir a umidade ao redor do estoque o máximo possível por quê? Porque umidade causa mofo e quando as nossas comidas ficam mofadas a gente não pode comer porque faz mal pra nossa saúde então assim, a comida pode mofar assim, a quebra, a umidade ela faz o pacote, né? os pacotes, se a gente estiver guardando em pacotes naturais os pacotes eles molem, podem quebrar e também a umidade é um lugar maravilhoso para o crescimento de bactéria então, umidade é extremamente, assim, nocivo para o nosso estoque nós temos que diminuir o máximo a umidade tentar colocar em lugares mais secos e como fazer, Wagner? O que fazer para acabar com a umidade? gente, eu não sei se dá para acabar com a umidade completamente porque para acabar com a umidade nós teríamos que ter o quê? um quarto que nós pudéssemos controlar completamente o ideal que eu andei lendo é que a gente pudesse estocar o nosso alimento e até assim, no máximo, 15% de umidade mas a gente não vive nesse lugar ideal, né? esse quarto com, assim, controle de umidade, de tudo, não temos então nós vamos fazer o possível como fazer, Wagner? você tem que manter o seu estoque fora do chão longe de cimento, não encostado nas paredes e também aqui, ó, o absorvedor de oxigênio é maravilhoso também para controlar a umidade então vamos pensar assim vale a pena investir no absorvedor de oxigênio porque a gente já controla o quê? oxigênio e umidade porque esse bichinho aqui, ó ele vai puxar, assim, a umidade as coisas, as partículas de água do ar para ele então não vai ficar no seu estoque então se controlarmos oxigênio se controlarmos umidade a gente já está começando a ter um lugar perfeito para o nosso estoque então dá uma olhada na tua casa e comece a olhar onde é um lugar bom para colocar o estoque onde você vai controlar essas duas coisas e o terceiro inimigo do nosso estoque vai ser o quê? luz, gente exposição à luz não é bom deixar o nosso estoque exposto à luz e a gente não está falando só luz do sol tá vendo? as luzes que a gente tem na nossa casa especialmente luz fosforescente essas luzes fortes o estoque exposto à luz ele perde nutrientes pode mudar de cor pode mudar gosto então, assim, a gente tem que manter o nosso estoque o mais longe possível de luz deixar num lugar mais escurinho e tem as vitaminas no alimento que são as solúveis em óleo, né? em gordura A, D e E elas são muito sensíveis à luz então, assim, o máximo que a gente puder guardar o estoque em um lugar mais escuro em um lugar onde você não acende muito aquela luz fosforescente luz forte melhor pra manter o seu estoque intacto com um valor nutriente muito alto e, Wagner, o que fazer? exatamente isso apaga as luzes põe num lugar escuro e uma outra opção que não é, assim, muito econômica mas existe aqui, ó é o uso das sacolas de Mylar aqui a gente fala Mylar Bags então, eu tenho essa aqui enorme alguém me deu, gente umas cinco dessas até hoje nunca usei tá vendo? isso aqui é tipo, assim um papel alumínimo mas ele é maleável tá vendo? você vai colocar os alimentos aqui aí depois você fecha então, isso aqui a luz bate aqui e volta, né? o alimento não fica exposto e tem essas sacolas menores eu não sei onde você acha pra encontrar aí no Brasil aqui, às vezes, a gente encontra no website da igreja como vocês sabem eu sou membro da igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias e a igreja é muito, assim é grande em food storage em estoque de alimentos, né? pra você pra ajudar os seus familiares a igreja estoca muito pra ajudar o mundo, né? a igreja está sempre fazendo doação de toneladas de alimento pra áreas afetadas por qualquer coisa qualquer furacão qualquer coisa que acontece no mundo inteiro a igreja está sempre mandando comida porque a igreja tem um princípio de estoque até na igreja em si, sabe? então, assim eu consigo eles têm alguns lugares que eu consigo comprar essas sacolas mas eu quase não uso porque eu acabo usando o meu alimento assim, mais rápido mas pra deixar o alimento em muito tempo e manter fora de luz essas sacolas são maravilhosas e pra você aí que não tem acesso a sacola a gente vai fazer o que? mantenha o máximo escondido se você tem um lugar onde você está sempre acendendo a luz tenta jogar um tecido um plástico que vai que vai prevenir que vai manter o seu estoque fresco e escuro um lugar escuro porque aí vai prevenir a perda de nutrientes porque luz em estoque é realmente um inimigo e estamos indo pro quarto inimigo do seu estoque do nosso estoque qual é o quarto inimigo do nosso estoque gente as pragas as praguinhas os insetos as pestezinhas então assim quando você for procurar um lugar pro seu estoque tente pensar em um lugar onde não vai entrar rato rato barata rato é um inimigo gente poderoso de estoque porque os ratos eles roem todas as coisas que puderem sabe eles roem plástico eles roem eles roem as coisas que como é que fala as embalagens de alimento né e eu acho que eles conseguem até roer latas plásticas sabe essas latas esses pets que a gente põe eles roem essas coisas tudo então quando for arranjar um lugar pro estoque tem que pensar não vai ter peste não vai ter não vai ter assim mosquitinhos que pode ir então tente manter o seu estoque fora do alcance dessas pestes estejam sempre olhando pro lugar pra ver se não tem nenhum cocô cocô de peste cocô de animal cocô de rato cocô de barata essas coisas no seu alimento porque senão pode destruir completamente o seu alimento e você vai perder todo então nós temos que estar sempre vigiando o alimento sempre revisando não põe o seu alimento em um lugar e esqueça que está lá vai estar todos os dias ou escolhe uns dias de semana que você vai estar sempre olhando pra ver como está o que está acontecendo você viu algum algum cocôzinho de algum animal perto do seu do seu estoque que aí você vai ter que tirar tudo limpar tudo ter certeza que essas coisas não vão chegar nem perto do seu estoque porque senão você pode perdê-lo completamente tá então a gente tem que manter sempre limpo estar sempre de olho por essas pestezinhas tá bom e o quinto inimigo do nosso estoque vai ser o que gente temperatura que é bem difícil de controlar também pra todo mundo você está num lugar quente você está num lugar muito frio então assim a temperatura do estoque afeta muito como o estoque vai o gosto do estoque a cor a textura então nós temos que ter muito cuidado com temperatura às vezes é uma coisa que a gente não pode ajudar muito né você mora a gente mora em um lugar que a gente não pode controlar o tempo então a gente tem que arranjar jeito gente procure jeito de tentar manter o seu estoque em uma temperatura só a recomendação oficial de temperatura pra estoque gente é entre 5 graus celsius até 21 graus celsius né mas a gente não vai poder controlar isso tudo então tente o máximo possível manter o seu estoque em um lugar mais fresco um lugar que não tem assim a temperatura vai pra cima vai pra baixo e o ideal é não deixar o seu estoque em nenhuma área da tua casa que está nas paredes de fora porque essas paredes que ficam pro lado de fora da casa são as paredes mais afetadas por temperatura né por frio por calor então se está quente vai ficar quente se está calor vai ficar calor se está frio quente ou frio né dependendo da temperatura do lado de fora tente colocar o seu estoque em um lugar mais no meio da casa o máximo possível eu sei que pra muitos de nós não é possível um lugar assim maravilhoso pro estoque mas escolha o melhor lugar da tua casa pro estoque mesmo que seja debaixo de uma mesa debaixo de uma cama não importa debaixo de que gente mas tente encontrar um lugar bom um lugar com a temperatura melhor um pouco porque assim a gente não pode ter como falei né o ideal seria um quarto com temperatura balanceada mas nenhum de nós pelo menos que eu saiba nós não temos essa luxúria de ter um quarto com temperatura balanceada então vamos sempre olhar onde eu vou colocar meu estoque dá uma olhada no seu estoque agora tá onde? tá na parede que o sol bate na parede que o sol bate então quando tiver frio o estoque vai esfriar quando tiver muito quente o estoque vai esquentar tá muito alto perto do teto tá no lugar mais alto tá no chão lembra nunca põe o seu estoque direto no cimento direto no chão esteja sempre elevado tente não deixar muito encostado também na parede então a gente tem que ter cuidado com esse alimento especialmente pra poder estocar a longo prazo né eu acho que um ano não é a longo prazo mas em muitos lugares é longo prazo o suficiente pro seu estoque começar a criar gurgulho esses animaizinhos né em alguns alimentos então experimente achar o melhor lugar da tua casa em temperatura pra colocar o seu estoque porque além de proteger o estoque a nutrição gente nutrição porque essa é uma das coisas em estocar além desses bichos e essas coisas todas tem a coisa que a gente não vê né que é o valor nutritivo do seu estoque a gente pode deixar um estoque 50 anos e quando você vai abrir ele ainda vai estar comível mas quanto nutriente vai estar nesse estoque e isso vai nos levar pro nosso último e sexto inimigo do estoque e esse sexto inimigo do estoque é o que? o tempo o tempo gente tem muitas comidas que vão durar muito tempo mas o tempo ele é um inimigo do estoque porque o tempo ele destrói ele desintegra em forma sabe ele muda a qualidade da comida que a gente come porque como a gente pega fresquinho é uma coisa 10, 20 anos depois você está comendo uma coisa completamente diferente mudou textura mudou cor mudou a qualidade de nutrientes a quantidade de nutrientes então é por isso que eu particularmente eu aposto em um estoque rotativo e eu acho que quem puder fazer é uma situação maravilhosa porque você nunca vai ter um estoque velho né pelo menos se nada acontecer né gente a gente não precisar ficar dois anos sem sair de casa dois anos comendo o que a gente tem mas até dois anos não é considerado um estoque a longo prazo sabe quando comentam assim de estoque a longo prazo o povo está falando de estoque de 20, 30 anos que eu acho a muito longo prazo perde-se muito mas assim um estoque de até dois anos a gente ainda está naquela área assim de estoque novo mas mesmo assim eu ainda aconselho estar fazendo a rotação desse alimento porque qualquer tempo mesmo dois, três, quatro anos estocado a qualidade do alimento ele vai degenerar ele vai diminuir então quanto mais novo a gente está comendo o alimento melhor nutriente a gente vai dar para a nossa família por isso que eu gosto de fazer rotação a outra coisa que falaram também como sempre as sacolas a forma que a gente estoca o alimento né então prevenir que todos usar o usar o absorvedor de oxigênio prevenir que qualquer coisa afete o nosso estoque porque quando melhor a gente cuidar do estoque mais nutriente a gente vai ter porque na verdade se eu estou comendo o meu estoque todos os dias eu quero comer uma comida mais nutritiva então para comer uma comida mais nutritiva para ter um estoque nutritivo a gente tem que estar de olho nesses inimigos todos o nosso estoque a gente tem que estar sempre pensando como melhor cuidar do nosso estoque estoque de alimento é vida gente estoque de alimento é paz de espírito mas eu estou aprendendo que além de paz de espírito de estoque a gente tem que também aprender a cuidar do que está sendo estocado para que nós temos uma qualidade de alimento também esses são os inimigos que eu andei lendo por aqui tentando descobrir como melhorar a condição do meu estoque por isso estou passando para você também se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um like não esqueça de assistir um bocado desses vídeos que eu vou colocar por aqui para ajudar o canal volte sempre assista outros vídeos comente faça o negócio tudo que o youtube pede aí para poder ajudar o canal e eu espero que tenha gostado mesmo desse vídeo volte sempre para o próximo bye